O desafio de negócio em termos da perspectiva de RH é você ter a pessoa certa no local certo no tempo certo. E isso já é difícil se você falar de pessoas tidas como normais. Agora, se você imaginar recrutar a pessoa certa no lugar certo, na hora certa e ainda por cima ela ter algum tipo de, entre aspas, deficiência, isso eleva ao cubo o desafio. Precisamos de metânicos, precisamos de encarregados de obra, precisamos de motoristas, precisamos eletricistas, precisamos pedreiros, precisamos reconstruir um tecido social laboral. Eu contrato eles não pela deficiência e sim pela qualidade profissional. Eu tenho alguns soldadores aqui que são muito bem qualificados apesar da deficiência, principalmente auditiva. Eu tenho uns dois ou três com deficiência auditiva que são mecânicos de máquinas pesadas e soldadores. Mas não é muito comum no mercado a gente encontrar essa característica. Eles entraram pela questão de um soldador. Dependendo do tipo de deficiência apresentada, como ele vai trabalhar num caminhão, como ele vai trabalhar na varrição, na rua, exposto a risco, se ele tem problema auditivo, se ele tem problema com algum membro, enfim. Então a nossa atividade ela é complexa. Mas é bem isso mesmo, a dificuldade que a gente tem de encontrar pessoas qualificadas para as funções administrativas, aonde se enquadrariam um pouco mais talvez. E aí a gente tem que orientar melhor o gestor para que ele possa aceitar e ter um pouquinho mais de tolerância com a pessoa. O diferencial não pode ser a deficiência. A inclusão deve fazer parte se a pessoa estiver de fato capacitada. A gente é preconceituoso, né? A sua mãe é preconceituosa. Se você olha e já é diferente e não é diferente para melhor, é diferente para pior. Estou falando da cabeça da gente. Eu não penso assim. Minha mãe é deficiente. A gente olha e já... Mas aí como você se permite aceitar e estar junto, é outro mundo. É igual. Não tem diferença. Embora eu tenha muitas dificuldades visuais, né? A gente acaba desenvolvendo ferramentas e estratégias para que você tenha o mesmo desenvolvimento de uma pessoa que não tem deficiência. Eu trabalhei também com pessoas que cobriam a lei de cotas também e conheci umas meninas que eram cegas. Conheci uma menina que ela era totalmente... Ai, não dá nem para explicar. Ela não enxerga praticamente nada. Nada. Ela usa um óculos e ela usa uma roupa também para poder ler. Conheci gente que não andava também. Na Luma eu trabalhei com uma pessoa que era adolescente, física, de não andar mesmo. De cadeira de rodas. Conheci bastante gente. Para ele assim, é um olho só. Então para ele não tem dificuldade nenhuma. A parte que ele faz é de passar por cima do lixo. Tem pessoas na ponta, indicando, monitorando. Então ele realmente não encontra nenhuma dificuldade. Eu gosto de trabalhar. Tem gente que fala assim, pô, mas você gosta de trabalhar, cara? Tem sempre um que vai falar assim, não, eu gosto porque eu preciso. Ou eu preciso do dia do pagamento. E eu tenho esse pensamento, não, eu gosto de trabalhar. Porque imagina uma vida sem você ter um emprego, sem você trabalhar. Não tem graça. Não tem sentido. Quando a gente tem alguém que tenha vocação para isso, que possa estar trabalhando nisso, é muito bem-vindo. Muito bem-vindo. Eu dou o exemplo de um deficiente que a gente tem, que ele entrou como auxiliar aqui. Hoje ele está quase como supervisor. Já toma conta de ter deficiência numa perna. Mas, assim, ele é o nosso supervisor. Ele cuida de mais de 500 funcionários. O que eu gosto da mecânica, não adianta eu ficar em casa ganhando pouco e falar assim, ah, estou ganhando bem. Não adianta. A pessoa gosta da profissão que eu estou hoje porque, né, correr atrás sempre. Quando você faz a coisa de forma sincera, né, não é, você não está contratando, você precisa cumprir uma cota, mas você está contratando porque você acredita no potencial, você faz, você realmente faz ela se sentir parte daquele negócio, eu acho que é tendência aquela pessoa, muitas vezes, superar as expectativas. Inicialmente, não tenho condição de ter ninguém. Em algumas áreas, a gente, não, não tenho condição de ter ninguém. Aqui eu não tenho isso, não tenho aquilo, não tenho não sei mais o quê. Hoje eu tenho um deficiente auditivo total trabalhando dentro do aterro, fazendo indicação para os caminhões para fazer a descarga. Aí eu estava afastado, estava recebendo tudo o INSS, mas para mim não estava bom, porque para ficar em casa recebendo benefícios do governo que é pouco, uma coisa... Então, resolvi trabalhar, né, por um serviço trabalhar e graças a Deus arrumei aqui na Lara. Acho que o meu chefe gostou do desenvolvimento do meu trabalho, né, e graças a isso eu fui promovido, fiquei bastante feliz, porque se sente gratificado, né, você vê que o seu trabalho está sendo bem feito. e também reconhecido. No começo, muita pessoa ainda, vamos dizer, tirou sarro, né, para ver, você nasceu aqui, sei lá, quem está pegando lixo do seu próprio amigo. Não, não tem problema. É um trabalho como qualquer um. Eu gosto de trabalhar aqui por causa que conheço todo mundo, praticamente. Aí, toda viela que eu entro, é alguém, ô, meu Deus, beleza, tudo bem? Estou bem recebido, então, acho bom. Os desafios são muito grandes aqui, né. Mas, assim, não foram pequenos também nas outras vezes, né. Eu tenho total convicção de que eu vou poder contribuir bastante para o time, né. O ponto forte dos PCDs é que eles não faltam. Até porque teve oportunidade, a maioria deles, você perguntou antes, na questão do negócio, o problema nosso é vicenteísmo. Esse pessoal não tem vicenteísmo. É difícil. Então, isso aí acaba sendo bom com o negócio. Então, assim, se a empresa deixar esse valor transparecer, que ela faz essa inserção das pessoas, eu vejo que ela ganha muito como marca. No momento que você trabalha o orgulho de pertencer ao funcionário, ele vai ficar aqui. Ele valoriza a empresa e ele vai querer ficar aqui por mais tempo. E eu acho que trabalhar essa questão dos PCDs impacta positivamente no orgulho de pertencer. As firmas têm que dar mais oportunidade ainda, porque nós temos muitos deficiências. Não é pouco, né? Muitos. Muita gente está dentro de casa aí. Deficiência ninguém sabe, entendeu? Às vezes, nem na rua sai. Não tem oportunidade. Existe um pouco de preconceito com relação a isso. Então, teoricamente, uma pessoa que tem algum problema auditivo, por exemplo, ela pode estar exposta a uma situação de risco fazendo um serviço em uma via pública. Mas, talvez, entendido essa limitação, a gente possa criar mecanismos de segurança em que elas possam, sim, desempenhar a atividade sem o risco de comprometer a saúde dessa pessoa. Eu acho que é o momento de mostrar se existe uma diversidade, se existe uma pessoa diferente. Ela tem toda a capacidade, tem toda a limitação e inteligência para fazer qualquer ativo de ativo. Eu acho que quando a gente começa a colocar muito assim, ah, não dá para fazer isso, não dá. Mas são preconceitos, são barreiras que a gente está dentro de nós assim, sabe? Tem que quebrar um pouco. Será que eu não posso fazer diferente mesmo? Eu já falo não logo, né? Então, é um exercício para todos. Então, o que eu sugiro para as empresas é que, além de você recrutar, que você entenda que você não vai achar o cara pronto, você vai ter que preparar ele. E preparar é ensinar a fazer o trabalho e dar a formação. Se você souber ter a paciência de entender o problema de cada um e souber aonde você coloca a pessoa, para que ela possa ser útil e, ao mesmo tempo, possa agregar valor no sentido do trabalho. E depois que as pessoas se acostumam, o efeito parece que é multiplicador. Depois, quando a gente percebeu, não, coloquei um na varrição, olha, está indo bem, olha, coloquei outro na jardinagem. A gente mesmo acabou se motivando, sabe? Eles podem sim, eles conseguem. Tem que fazer adaptações? Tem. Algumas adaptações são necessárias, mas é possível. É possível sim. Tchau. Tchau. Tchau.